Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui, e hoje é um vídeo que foi muito esperado por mim, né? Eu acho que tem muita gente que também quer ver, que é o vídeo de comprinhas, gente. Eu falei em vários vídeos aí nos vlogs anteriores, e também lá no Instagram, que eu fiz uma comprinha, na verdade eu fiz duas comprinhas, bastante peças, se eu não me engano na primeira foram 16 itens, e depois eu comprei mais alguns, aí comprei também pra Ana. Vou mostrar agora pra vocês as peças, né, no meu corpo, como ficou, e vou falar pra vocês a real, se eu gostei, se eu não gostei, se o tecido é bom, se não é, vou deixar a minha opinião aí dos lookinhos pra vocês. Então agora eu vou me trocar, eu vou mostrando as roupas no meu corpo, tá? Vou deixar aqui do lado também como é a roupa lá na Shein, né, como eu vi no site, e aí eu vou deixar o link depois aqui embaixo. Esse vídeo vai ficar muito grande, gente, porque são muitas peças, então eu vou fazer em dois vídeos, tá? Vai ter a parte 1 e a parte 2. E agora eu vou começar, então, mostrando o meu primeiro lookinho. Já aproveita, deixa o seu like, compartilha o vídeo aí pra me incentivar. E se vocês gostarem de vídeo assim, futuramente eu posso fazer uma nova compra, e aí eu gravo pra vocês. Lembrando que eu paguei, eu não recebi, tá? Então eu não tenho cupom de desconto nenhum, mas no próprio site da Shein, se você entrar com frequência, assim, todos os dias, você junta pontos, e aí tem vários cupons de desconto, que é bem interessante. Eu vou gravar primeiro os looks da primeira caixa, tá? Então na minha primeira caixa eu gastei 319 dólares com as taxas e tudo, tá? Já com a aplicação dos descontos que eu tinha, dos cuponzinhos que eu tinha. E aí eu acumulei pontos pra minha próxima compra. Com essa primeira compra eu acumulei 200 pontos, e aí depois eu troquei, então, na minha segunda compra, que a Ana também pegou algumas coisinhas pra ela. Então vamos aqui fora agora pra começar com o nosso primeiro item. Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha caixa lotada de coisa. Ó, gente, então vem assim, ó. Vem tudo embaladinho, tá vendo? Ó, vem tudo bem embalado dentro desses saquinhos e piloque, assim, sabe? Tudo separadinho. Essa blusa eu tirei porque eu já provei, então ela não tá no saquinho. Ó, então todas as peças vieram assim, bem embaladinhas. Ó, tem bastante coisa aqui. E na real, essa daqui é a minha segunda caixa, não é a primeira. Eu vou entrar pra trocar e trazer a primeira caixa aqui pra vocês. Bom, pessoal, então tá aqui, ó. Essa é a primeira caixa. Não me pergunte como isso daqui estava dentro dessa caixa, porque eu não sei. Eu tirei e não cabe mais, ó. É exatamente isso que estava na caixa. Bom, pessoal, então o meu primeiro item foi este conjuntinho. A blusinha não tá incluída, tá? Essa blusa é do Braz. Foi a Duda quem trouxe pra mim. Então eu vou mostrar pra vocês aqui no espelho. Eu não tenho muita experiência em filmar em espelho, mas ok. A claridade hoje também não tá ajudando muito, né? Mas vamos lá. Então foi esse shortinho aqui, ó. Muito bonitinho. Não passei, tá, gente? Do jeito que eu tirei ali do saco, eu já coloquei no corpo e tô mostrando pra vocês. Então vem esse shortinho aqui, estilo alfaiataria, sabe? Com esse cintinho aqui, que ele fica caidinho assim pro lado. Ou se você quiser também pode colocar na parte de trás, né? Aí vem com esse casaquinho, esse sobretudo assim. Ele poderia ser um pouquinho mais acinturado, na minha opinião. Ele é bem larguinho pra mim, sabe? Talvez se o casaquinho fosse assim, ó. Tá vendo? Um pouquinho menor ficaria um pouco melhor. Mas eu tenho um grande problema, né, gente? Eu sou um pouquinho mais larga na parte de cima. E sou pequena na parte de baixo. Eu não tenho quadril. Não tenho bumbum, nem coxa. Ó, minhas coxinhas é magrinha. Aí o que que acontece? Geralmente, na parte de cima, eu sempre tenho que pegar um tamanho maior. No caso aqui, como é um conjunto, então eu não consigo separar, né? Então eu tive que pegar assim. Esse daqui é M, tá? E eu segui as medidas de uma blogueira, né? Que eu sigo. Que ela tem mais ou menos as minhas medidas. Agora eu percebi que não. Que ela não tem mais ou menos as minhas medidas. Porque ela tem bastante quadril. E ela é pequena em cima. Então, assim, eu me inspirei nela pra pedir as minhas roupas. E algumas não deram certo. E eu vou contar pra vocês. Então, né? É este casaquinho assim. Ó. Vou mostrar. Vou tirar ele aqui. A manguinha dele é um pouquinho mais compridinha, ó. Eu coloquei ela pra cima assim. Porque eu achei que ficou bom. Faltou um bolsinho aqui, talvez. Mas o tecido é maravilhoso. Um tecido bem leve. Ele não esquenta, tá, gente? Não é um tecido feito pro inverno. Nada disso, sabe? É mesmo pro outono e inverno, assim. Outono... Verão e outono. Não dá pra você usar no inverno. Porque, ó. A questão aqui que eu falo é que ele poderia ser um pouquinho só menor. Tá vendo como ele tá largo? Mas não me atrapalha. Não me incomoda. Eu gostei. Eu vou tirar agora o casaquinho. E vou mostrar os shorts pra vocês. Bom, ó. Então, este é o shortinho. Ele veste super bem na frente. Tem um bolsinho aqui na lateral. Não é transparente, pelo menos pra mim. Porque eu tô usando uma calcinha da cor da pele. Então, não marca. Mas, como eu falei pra vocês, eu sou desavantajada no bumbum, né, gente? Eu não tenho... Não tenho quadril grande. Aí, o que que acontece? Tá difícil de mostrar aqui. Mas vamos lá pra ver se eu consigo. Aqui, ó. Vocês conseguem ver? Eu achei que tem muito... Tá muito franzidinho aqui atrás. Que desfavorece um pouquinho também quem não tem bumbum como eu, sabe? Ele devia ser um pouquinho menos. Que daí não ficava tão assim, parecendo que tá sobrando, sabe? Mas, de resto, eu adorei tudo. Gente, esse mulezinho que eu tô aqui no pé, também é da Shein. É da minha segunda compra. Mas eu coloquei pra mostrar pra vocês, tá? Então, eu pedi ele tamanho... Tamanho 7, né? Que eu acho que é o 36 do Brasil. Mas eu devia ter pedido o 7,5. Porque ele ficou certinho, 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 ó. E aí, parece que... Talvez o 7,5 ficaria um pouquinho melhor, sabe? Mas eu gostei bastante dele. Deixa eu mostrar de pertinho. Ó. Super bem acabadinho, gente. Extremamente confortável. Eu tenho o pé bem gordinho. Então, dificilmente eu consigo encontrar sapato e sandália que sirva nessa parte. E esse daqui, assim, encaixou como uma luva. Então, este foi o primeiro lookinho. Eu paguei 24 dólares nele. Tem outras cores também. Então, o próximo é no mesmo estilo do rosa. Também eu sinto falta de um bolso. Ó, eu sempre quero colocar a mão aqui. Ele também é nesse estilo mais largo, assim. É... Agora até esqueci o nome. Mas ele tem um nome específico. Ele fica mais soltinho. Eu prefiro um pouco mais ajustado. Mas também não impede de usar. Ele tá largo pra mim. Ele é o M também, ó. Mas ele tá grande. Ele ficou bem grandão. Mas não tem problema. Dá pra mim usar com uma blusa por dentro. Aí ele não fica caindo, tá? Eu pedi nesse tom aqui. Acho que é caque. Não sei bem certo. E é, ó. Ele não é transparente também. Ó. Gostei bastante. E ele fica assim. Fica super bonitinho. Eu usei, inclusive, ontem à noite. Nós saímos pra jantar. Então, eu usei ele, ó. Tô com o mesmo mulezinho de antes. Tirar pra mostrar pra vocês agora. Ó. Esse é o shorts, então. Dá pra vocês verem. Ele tem um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo? E fica assim, ó. Tá vendo se ele não tiver... Se o rosa não tivesse tanto... Tanto babadinho. Tanto transidinho aqui, assim, ó. Ele até deixa o corpo um pouquinho melhor. Até parece que eu tenho bumbum, ó. Ai, Deus. Mas, enfim. Esse foi o segundo look. É tipo um sarja, sabe? O tecidinho dele. Mas é bom que ele tá um pouquinho largo. Porque se eu engordar uma grama, ele já fica certinho. Então, vamos pra próxima peça. Gente, a próxima é essa calça preta. Ó. Ela tem, tipo, uns brilhos. Vocês conseguem ver? É um veludo, né? Então, ela fica assim. Eu gostei. As meninas acharam que vestiu super bem. Talvez esse elástico devesse ser um pouquinho só mais soltinho. Porque ele é bem apertado. Ela tem... Aqui a parte de baixo. Ela é um pouquinho mais larga. Aí ficou assim na parte de trás, ó. E gostei dessa daqui. Gostei bastante. Ó. Aqui dá pra vocês terem uma ideia melhor do que eu tô falando, ó. Aí é essa daqui que dá pra montar vários looks também com ela, né? Dá pra compor com um terninho, alguma coisa assim. Inclusive, eu tenho aqui um blazerzinho que eu comprei. E eu vou pôr agora pra mostrar pra vocês como fica com um blazer. Bom, gente. Esse é o blazerzinho, ó. Ele não é branco. Ele é off-white. E olha como ele é bonitinho. O tecido dele é maravilhoso. A costura. A única coisa que eu não gostei foram os botões. Eu achei muito dourado. E eu acho que assim que lavar ele vai desbotar, sabe? Ele vai perder a cor. Mas não tem problema. Eu já tô pesquisando na internet pra comprar uns botõezinhos novos. O bolsinho dele é verdadeiro, ó. Não é um bolsinho falso. Eu gostei, gente, da composição. Ele é abertinho ali atrás, ó. Tá vendo? Mas eu adorei. Olha como fica bonito. Aí com uma bota, fica super estiloso, né? Desconsidera, gente. Porque, como eu falei, eu não passei, né? As roupas estão um pouco amassadas. Gostei. Gostei dos dois. Tanto da calça, como do blazerzinho. A luz não tá ajudando, tá? Eu não tô conseguindo mostrar fielmente assim pra vocês. Mas ele é muito bonito. Olha o tecido dele. Ele é bem bonito. Então, vamos pro próximo. Gente, o próximo, então, é esse conjuntinho. Eu vou começar pela calça. Tem elastano e poliéster na composição. Eu pedi M, como eu falei pra vocês. Mas, na cintura, ó, ficou um pouco largo. Ficou largo por tudo, né, gente? Não ficou só na cintura. Ficou extremamente largo. Olha aqui. Tá vendo? Sobrando aqui. Ficou tipo um sacão aqui no meio. Mas, vamos falar do tecido, da peça em si, não do tamanho. A peça é maravilhosa. Ela veste super bem. Eu fiz até um teste aqui, tipo de apertar ela um pouquinho, ó. Se ela fosse um tamanho menor. Olha, eu adorei o caimento que ela tem. Gostei do tamanho também, ó. Se você usar, você pode usar com salto, com uma rasteirinha. Enfim, gente. A cor é linda. A calça, o modelo da calça é bonito. Mas, o tamanho, mesmo eu seguindo o M, essa daqui ficou extremamente larga pra mim. Mas, muito larga, gente. Olha a parte de trás. Tá vendo aqui como ficou? Ó. Sobrando. Ai, fiquei tão triste. Mas, eu li que a Shein aceita devolução, né? Nós já olhamos lá no site. E eu só estava esperando mesmo pra gravar esse vídeo pra vocês. E aí, a gente vai mandar de volta. Essa semana mesmo, nós vamos mandar de volta e eu vou pedir P. Porém, o que que acontece, gente? Se eu pedir P, eu acho que a parte de cima vai ficar muito certa. Ó. Ai, só faltou um bolsinho, gente. Eu tenho mania de bolso. Ó, eu fico procurando o bolso pra colocar. Não é transparente, tá? Ficou perfeita. A cor dela é linda. Ó. Mas, tá um pouquinho larga. Daria pra eu levar numa costureira? Daria. Seria até uma possibilidade. Mas, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou testar a devolução deles. Vou enviar tudo certinho. É, vou separar uma caixa, porque eu vou ter que mandar algumas coisas de volta. Porque, realmente, ficou muito larga as medidas do tamanho M, que seria a minha medida. Ficou extremamente larga algumas peças, então, eu vou ter que mandar de volta. Mas, eu vou colocar agora o casaquinho, né? A parte de cima, pra vocês poderem ver como que é. Então, essa daqui, ó. É a parte de cima. E eu adorei. Por quê? Olha como vem aqui. Tá vendo? Vem costuradinho, assim, franzidinho. Olha, gente, que peça maravilhosa. Esse casaquinho ficou lindo, lindo, lindo. Eu amei. Mas, gente, sério. Eu tô com medo de pegar o tamanho P e ficar apertado pra mim. Ó. Seria assim. Aí, você pode colocar, claro, com a outra blusa, né? Mas, olha, gente, se a calça fosse em P, olha que perfeita. Ficaria maravilhosa, né? Linda, linda, linda. Adorei. Ó. Segurando aqui, tá vendo como fica? Ficaria mais pra cima a calça, do jeito que eu gosto. Eu gosto de usar crópede, assim. Eu não acho problema nenhum. É, eu prefiro assim, ó. Que a calça fique bem pra cima e fica só uma beiradinha, assim, da barriga aparecendo, sabe? Gente, eu tô encantada com esse conjuntinho aqui. Mas, muito triste que não serviu. Já tô louca pra mandar de volta e pegar o tamanho P. Inclusive, gente, eu tava querendo pegar logo o dois, sabe? Pegar de outra cor também, porque eu adorei. Gostei bastante mesmo. Então, ó. O casaquinho. Que é daquele mesmo estilo que eu falei pra vocês, ó. Ele não é de ficar justinho. Eles são de ficar mais larguinho. Porém, como agora eu vou pedir o P, talvez ele fique um pouco mais acinturado. Mas, de resto, tá tudo perfeito. Pode comprar sem dó, sem medo. Porém, não façam como eu. Tirem as medidas do corpo de vocês certinho, gente. Pra vocês poderem pedir nas medidas certas, tá? Porque eu cometi esse erro. Eu me baseei pelo corpo de uma outra pessoa que, na verdade, não tinha nada a ver com o meu corpo. E aí, deu ruim. Mas esse é o próximo, é o outro lookinho, né? Então, esse daqui, lindo nota 10. Mas já vai embora, porque vou trocar. Lindo, né, gente? Porém, temos um grande problema. Aqui está tudo ok. Tudo perfeito. É M. Como eu falei pra vocês, todas as minhas peças eu pedi no M. Aqui, ó, ele é costuradinho. Você pode subir um pouquinho, deixar cair assim. Ou pode deixar pra baixo. Enfim, aí é uma opção sua. Porém, gente, eu vou mostrar pra vocês atrás. Ó, mesmo com uma calcinha da cor da pele, dá pra ver tudo. Tudo, gente. Tudo e mais um pouco. Ó. Outra coisa também. Tá vendo aqui? Ele não tem forro por baixo, ó. Ele não tem forro. O forro é essa coisinha branca que vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui é o forro dele. Mas termina antes do bumbum, gente. Como é que você vai sair na rua com um negócio desse? Não dá, né? Então, gente, não tem condições. Olha que vestido perfeito. Ele é perfeito. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é o forro dele. Tá vendo? Aqui, gente. Como que o negócio é aqui em cima? Olha ali embaixo. Dá pra ver tudo. Tá vendo? Ó. Tá vendo aqui? Dá pra ver minha calcinha. E ela é da cor da minha pele. Tá vendo? Ó, na parte de trás. O babadinho aqui, o forrinho, tinha que ser um pouquinho maior. Mas eu gostei muito desse vestidinho, gente. Gostei muito da proposta. Então, o que eu tô pensando em fazer? Comprar uma outra parte dessa daqui, ó. Branca. E levar na costureira. Pra ela emendar ele aqui em cima. E deixar até aqui embaixo. O que vocês acham? Será que vai funcionar? Gente, eu amei o caimento desse vestido. Ó, coloquei até com uma sandália. Pra vocês poderem ter uma ideia. Ó, achei que ficou super elegante. Super bonito. Mas, esse problema da transparência, pra mim, me incomoda bastante. Não tem condições de sair assim na rua. A não ser que fosse usar o vestido assim com um sobretudo por cima. Não tirasse nunca mais. Deixa eu pôr um sobretudo pra você ver. Pronto, gente. Gente, coloquei um sobretudo. Já vou dizendo pra vocês que eu não gostei. Eu achei ele muito assim. Vocês estão vendo como que ele é? Ele é muito aberto aqui embaixo. Meio tortinho. Não é tortinho, né? Precisa passar. Só passar pra resolver. Porém, ele é um M. E o M, ó, como tá pegando aqui no meu ombro. Consegue ver, gente? Ó. Se eu pegar um G, ele vai ficar muito maior. E eu não consigo, ó. No braço também, ele tá, ó. Esse movimento já me trava. Eu já não consigo fazer mais nada. Então, me incomoda bastante. Se eu precisar colocar uma blusa de... Uma segunda pele embaixo. Ou uma blusa um pouco mais grossa. Eu já não vou ter muito movimento com esse sobretudo aqui, tá? Então, ele é lindo. Na verdade, quando eu comprei... Dani, coloca uma fotinha aqui. Ó, pra vocês verem. Na foto, ele parecia beige. E eu não me atentei em ler a cor também. Mais uma vez, eu errei. E ele é rosa. Eu não gosto muito, assim. Não sei. Não gostei. Em mim, eu não gostei. Gostei em outras pessoas que eu vi na internet. Mas em mim, não gostei. Não combinou. Então, esse daqui também é um item que eu vou devolver. Mas ele é super bem costuradinho, ó. Ele é forrado por dentro. Bem gostosinho. Ó, pra vocês poderem ver o tecido dele. É tecido normal de sobretudo, sabe? Mas, gente, não gostei. E o vestido, deixa eu mostrar também, assim, bem de pertinho. Pra vocês poderem ter uma ideia... De como ele é. Ele é lindo, lindo, lindo. Porém, essas duas peças... Eu gostei. Não tô dizendo que eu não gostei. Eu adorei, mas tem que ir embora, gente. Não combinou aqui com a minha pessoa. Eu já tô até cansada, gente. Porque tá calor. E daí, provar essas roupas que esse daqui é bem quente. E por ser apertado também, ele me sufoca. Mas é um bom conjuntinho. Então, esse daqui eu vou mandar de volta. Não quero mais. Vou tentar escolher uma outra peça. Não gostei do caimento deste daqui. Gente, o próximo look não vale rir. Vocês não podem rir do próximo look, porque é terrível. Bora, vou virar a câmera pra mostrar. Gente, esse look eu me inspirei 100% na Jenny. Na Jenny que mora lá no Canadá. Jenny Koch. E ela comprou um look assim. E eu achei divinamente perfeito. E eu falei que já quero um desse. E aí, até mandei mensagem pra ela falando que eu tava comprando algumas coisas iguais a ela. Porque eu tinha amado. Mas eu vou virar e vou mostrar a realidade, minha gente, pra vocês. Se você é assim, tripinha seca igual eu, não caia no conto do vigário, meu amor. Nós temos que ter bumbum pra preencher essas roupas. Porque se a gente não tiver, não combina. Gente, tô me sentindo uma salsicha faltando carne. Uma linguiça embalada sem carne. Ai, Deus. Olha essa calça, gente. É assim, é a febre do momento na Shein. É a febre do momento, gente. Todo mundo tá comprando essa calça. Todo mundo tá fazendo review dessa calça. E essa blusinha aqui também, ó. Vamos começar pela blusa. Eu comprei achando que era a mesma que ela comprou, ó. Mas não era, minha gente. Ela comprou um outro modelo de manga longa. Eu não gostei dessa daqui. Ela é bem desajeitada, tá vendo? Ela é curta. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então, ela não fica certinho dentro da roupa. Não gostei. Esta é a calça. Eu peguei caramelo. E ela é um corinho falso, tá vendo? Mas olha como fica. Lembrando que eu peguei M. Talvez a P ficasse melhor? Talvez. Mas eu ainda acho que a PP seria melhor. Porque eu não tenho quadril. Como vocês podem ver, ó. Eu sou retinha nessa região aqui. Então, teria que ser algo... Ó, mesmo que apertada aí, sim que vai ficar feio. Porque, ó, como vai ficar magrelinha. E aqui atrás. Olha pra isso, minha gente. Olha pra essa desvantagem toda que eu tenho aqui atrás. Olha pra isso sobrando aqui, gente. Não, não dá. Não tem condições. Olha que coisinha feia. Não aprovei. Não gostei. O material da calça é bem confortável, tá? Bem confortável mesmo. Talvez uma menor, mas agora eu tô com medo de arriscar. Todo mundo deu risado dessa calça aqui em casa. Então, deixa eu mostrar a blusa pra vocês. Como eu falei, ó. Ela é mais curtinha. Então, minha gente. Você não consegue colocar pra dentro da calça. Porque qualquer movimento que você faça isso, ela sai. Tá vendo? Mas o tecido é maravilhoso. Gente, estou falando no meu corpo, tá? Eu não gostei no meu corpo. Porém, as peças são maravilhosas. Eu vou virar pra mostrar aqui agora pra vocês um pouquinho do material. Ela é assim, meio beige, meio rosada, tá vendo? Parece um encardido, assim, um off-white. Ó, gente. Deixa eu virar assim pra luz. E aí, eu consigo mostrar melhor pra vocês. É com estampa, assim, de tigre, ó. A calça. A calça é super bem costuradinha, ó, gente. Bem costurada mesmo. Não tem falhas. Mas no meu corpo não deu certo. Lembrando que não é a roupa, é a modelo. Olha aqui atrás, gente. Ó. Tá vendo como ficou? Não favoreceu. Não gostei. E a blusa também não gostei. E, ó, eu fico toda hora caçando um bolso. Mas, como eu falei, o material é excelente das duas peças. Vamos pro próximo. Vou mandar de volta esse daqui. Gente, o próximo é este daqui, ó. É um conjuntinho bem tradicional, tá? Sempre que você entra pra fazer as buscas, eles te recomendam esse daqui. É bem baratinho. Eu acho que eu paguei coisa de 20 dólares, nem isso. É uma calça neste tom de marrom. Ela tá grande pra mim. Ela tá grande. Se eu soltar aqui, ela cai. Ó. Vou soltar pra vocês verem. Ó. Ela está enorme. Então, ó. Aqui dá pra vocês terem uma ideia. Estava eu pensando aqui com os meus botões em pegar uma P. Porém, o crópede, ele tá estourando já em mim. Ó. Ele tá completamente apertado. Gente, todo mundo me pergunta, sim. Eu tenho prótese de silicone há mais de 10 anos. Tenho, é, 375 ml, tá? Então, por isso que eu falo pra vocês que as partes de cima pra mim tem que ser M ou G e a parte de baixo tem que ser P. Porém, comprando conjuntos assim é um pouco difícil, né? Eu nunca vou conseguir encontrar que os dois sirvam perfeitamente pra mim, porque não vai acontecer, né? Já tenho plena consciência disso. Estou até acostumada, mas eu adorei, gente. Olha ali, ó. Deixa eu ficar aqui assim pra vocês poderem ver. Ó. Bonito, né? Esse daqui, ó, até deixou o bumbum bonito. Super gostoso o tecido. A calça também. Nossa, maravilhoso. O caimento, eu gostei. O crópede é de um excelente tecido, gente. É muito bom. Bem confortável. E ela é uma calça mais curtinha, ó. Tá vendo? Ela é curtinha assim, você pode usar. Eu vi as meninas usando com bota mesmo, sabe? Ela fica por cima da bota. Ou com esse daqui que eu já tava. Então, ficou assim. Gostei, gente. Gostei. Eu acho que eu vou trocar. Não sei também, porque é tão baratinho esse conjuntinho, gente. Eu acho que eu vou ficar com ele e vou usar. Vou testar com outro cinto. Pera aí. Ó, gente. Testei com outro tom de cinto. Que daí mostra mais aqui, né? Essa parte da calça. Lembrando que ela tá bem amassada, né? Eu preciso passar ela. Mas eu gostei, gente. Adorei. Então, acho que esse daqui eu vou ficar e vou arriscar ela grandona, assim, desse jeito que tá. Se eu engordar um pouquinho também, né? Agora, no inverno, eu sempre engordo alguns quilinhos. Quem sabe ela fica melhor. Então, aprovado esse lookinho aqui da Shein. Gente, o próximo item é esta camisa. Que dá pra você amarrar. Dá pra você colocar por dentro da calça. Fechar. Ela é manga longa. Você pode usar ela assim, ó. Dobradinha. Acabei de ver se tinha alguma etiqueta pra eu poder falar a composição dela pra vocês. Mas eu não encontrei. Não tem etiqueta essa daqui, tá? Então, dá pra usar com esse look mesmo que eu tô. Porque as cores combinam. Ó, se eu quiser usar com o cropped assim. Eu posso usar assim. Ou eu posso fechar ela todinha. E colocar por dentro da calça. Claro que eu posso usar com outras roupas também. Mas já que eu tô com essa calça aqui, né? Antes de eu tirar. Eu já mostro assim pra vocês. Se eu quisesse usar por dentro da calça. Bem sofisticado, né? Gente, no Brasil, o meu estilo de roupa era assim. Mais social, sabe? Eu sempre gostei. Porém, aqui nos Estados Unidos, é difícil você encontrar uma roupa assim. Geralmente você encontra assim, mas não é de boa qualidade. Não sei, ou tem aquelas lojas, né? Que são bem mais caras. Aí você encontra. Mas esse tipo de tecido é extremamente confortável. E eu encontrava muito no Braz, sabe? Eu gostava de usar aqueles vestidinhos que vai até o joelho bem justinho, sabe? Que aí você pode colocar um blazerzinho por cima. Ou uma bolsa. E você já tá com um look super bonito. Tanto pra trabalhar, como pra sair. E outra diferença é que no Brasil, a gente sempre saía toda arrumadinha, né? Aqui nos Estados Unidos, o povo não tá nem aí. A gente sai de pijama, a gente sai de china de dedo. Ninguém tá nem aí. Ninguém olha pra você. Você é uma pessoa qualquer na rua. Então, assim, e tem muito moletom. Aqui é muita roupa esportiva, sabe? Então, você acaba usando mais camiseta, calça mais larga, assim, ou legging. O povo usa muita legging. Então, você acaba acostumando e deixa pra trás o seu estilo, sabe? Por isso, toda vez que alguém vem do Brasil, ou como a Duda veio agora, trouxe um monte de roupa que eu gosto, né? O estilo que eu gosto, ela trouxe pra mim. E agora, quando a minha mãe vier, ela traria também algumas coisas. Porque eu fico entrando na... Eu tenho vários Instagrams das lojas do Braz, né? Que eu sou dessas. E aí, eu fico entrando lá e vendo as roupas. Então, eu posso escolher mandar pra casa da minha mãe e a minha mãe traz pra mim. Porém, temos o mesmo problema aqui da Shein. Se eu comprar do Brasil, ela não tem como trocar depois, né? Porque é muito longe, o frete é muito caro. Então, eu vou acabar optando por comprar na Shein. Porque daí, entrega aqui é mais rápido, é mais prático. É frete grátis e eu posso fazer a devolução sem problema algum. Então, essa é a outra camisa que eu comprei e amei, adorei. Vamos pro próximo. Gente, a próxima peça é essa blusinha aqui, ó. De lãzinha, assim. Ó. Tem até um pelo aqui. E ela tem esse desenho aqui no peito. Não sei se é pra ficar assim, mais pra baixo. Acho que é, né, gente? Mas aí, fica assim, né? Estourando aqui. E, ó, ela é mais compridinha. Tá vendo? Não é muito, não, ó. Mas eu coloquei por dentro da calça, assim, porque eu gosto, pra poder mostrar. Vocês conseguem perceber, quando eu falei dessa calça, que ela poderia ser um pouquinho mais solta? Ó, se ela fosse um pouquinho mais solta, ela não apertava. Tá vendo como ela aperta aqui? E qualquer gordurinha que você tiver, pula, ó. Vai saltar mesmo. Mas, eu gostei. Então, essa blusinha com aquela calça que eu mostrei pra vocês antes. Tá vendo? Assim, agora eu vou pro próximo look. Gostei dessa blusa, tá, gente? Gostei. Achei ela bem confortável. O problema é só aqui, assim, né? Que tem que encaixar essa costura aqui, ó. Aqui no peito. Pra poder ficar melhor. Só que daí, se você puxa muito pra baixo, aparece demais aqui. Aí, vai do gosto de cada um. Eu não gosto de mostrar demais, não. Acho que é tudo muito aberto aqui, assim, sabe? Poderia ser um pouquinho mais fechadinha, assim. Mas, também, eu acho que é a forma que a gente arruma aqui, né? Vamos pro próximo. E o próximo... A próxima, no caso, é essa blusinha aqui. Gente, eu tô com sutiã, tá? Por isso que tá assim. Ó. É essa blusinha aqui. Vermelha. Eu achei que é muito vermelha. Não tô acostumada com esse tom. Mas, eu gostei. Ó. O tecido dela é maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Ela tem outras cores também. E ela é um pouquinho mais comprida, ó. Pra usar com sobretudo, né? Ou até mesmo com outro casaco. Eu acho que eu vou acabar usando. Que menina que você tá chorando? Vem aqui. Vem dar oi pro pessoal. Fala oi. Oi, pessoal. Eu tô aqui com a minha mamãe. Tô chorando. A Gi tá aqui em cima da cama. Fala oi, Gi. Oi. A Gi tá aqui me ajudando. Olha os cabelos da bichinha. E aí, ela fica chorando, porque ela quer subir. Né, denguinho? Vai lá. Então, aprovado também. Gente, a próxima é essa blusinha azul aqui. Não sei se eu gostei. Eu achei o tecidinho dela, assim, a linha, a lãzinha, bem vagabunda. Você consegue ver por aqui? Ó. Eu achei bem vagabundinha. Não gostei. Assim, ela sozinha, sabe? Não gostei. Ela não esquenta nada. Ela é assim. Aí, a manga dela tem esse trabalhado aqui. E aqui, ela é toda furadinha. O modelinho é bonito. Tá vendo, ó? Esse ombrinho aqui e tal. Você pode colocar por dentro da calça. Mas, eu achei o tecido. Não gostei. Mas, eu vou ficar com ela, sabe? Porque foi baratinho. E eu acho que compõe um look bonitinho. Então, eu vou usar agora uma outra calça que eu comprei pra compor o look com essa blusinha. Que vai ser tom sobre tom. Pera aí que eu já volto. A próxima peça, gente, é esta calça aqui. Que também é super tradicional lá na Shein. Todo mundo tem. Eu já assisti vários vídeos. Tanto aqui dos Estados Unidos, como do Brasil. De comprinhas da Shein. E as meninas compram muito essa calça. Lá vai o meu problema. Eu peguei a M e ela ficou completamente grande, ó. Sobrando em todos os lados. Ó. Aqui atrás também. Tá vendo? Atrás não tá tão. Mas, ela poderia ser um pouquinho menos, né? Mas... E ela vem com o cinto. Ó. O cintinho é este. E este cinto, ele é bem firminho, sabe? Ó. Ele tem um couro atrás. E na frente, ele é revestido com o mesmo tecido da calça. O tecido da calça, o modelo da calça, é maravilhoso. O caimento é excelente. Porém, eu peguei grande. Então, eu também vou mandar de volta pra trocar, tá, gente? Vou pegar a P. E vou aproveitar pra pegar outras cores dessa calça. Porque eu adorei. Vou colocar no último negocinho que tem da calça. Do cinto. Tá vendo? Olha que linda, gente. Ela é perfeita, maravilhosa. Com essa blusinha assim, ó. Pra usar tom sobre tom. Ficou linda. Então, amei a calça também. Deixa eu mostrar aqui o pezinho pra vocês. Ó. Ela é mais retinha aqui embaixo no pé. Eu vi nas modelos. Elas ficam assim, ó. Tipo, assim pra cima na canela, assim. Mas pra mim não, gente. Pra mim fica certinho lá embaixo no pé. Tá vendo? Bem ali no meu tornozelo. E agora vamos pra última peça. Nossa, já provei bastante, né, gente? São 16 peças nessa caixa. Então, vamos pra última peça agora. Gente, o próximo item é este vestidinho aqui. Vejam aí na foto como ele deveria ficar e como ele ficou. Lembrando que é M também. Por isso que eu falo que é tudo muito confuso os tamanhos. Você tem que ter a sua medida exata, tá? Ó. Esse daqui é M. Chega aqui, ó. Na cintura ele já começa a apertar bastante. E aqui pra cima ele não fecha mais. Tá vendo? Aqui ele já não fecha mais. Então, eu teria que pegar um tamanho maior. Um G. Ele é um veludo, sabe? Só que ele não é um veludo gostoso, assim. Macio, confortável. Ele é um veludo duro. Sabe? Não sei explicar pra vocês, ó. Ele é duro. Não é aquele tecido gostoso. Talvez depois de lavar, ele ficaria melhor, né? Creio eu. Mas, não gostei. Comprei, inclusive, blusinhas brancas pra fazer a composição igual tá aí na foto. Mas não rolou, minha gente. Ó. Pra usar no inverno, assim, você pode colocar uma meia calça, né? Fica bem bonito. Mas não deu certo. Então, o modelo é bom, é bonito. O tecido eu achei um pouco incômodo. Eu achei ele meio duro. Rígido. Mas, talvez, com uma lavada, fica bom. Mas, lembrando, chequem sempre as suas medidas, gente. Porque, se pegar errado, já era. Ó. Pra fechar aqui no meu peito. Pra ficar com folga, ele teria que ser assim. Tá vendo? Se eu tiver... Eu teria que apertar muito, assim, ó. Pra poder fechar. E aí, eu já fico sem ar. Eu já fico sufocada. Então, desse jeito, não rola. Então, meus amores. Esses foram os itens que eu comprei na Shein. Eu vou trocar. Deixa eu ver. Seis peças vão voltar pra Shein dessa primeira compra. Pra poder fazer a troca, né? E vamos ver, né? Aí, eu conto pra vocês no próximo vídeo. Se foi tudo certo. Porque, até onde eu li lá no site, nós vimos, né? Você pode mandar de volta. Eles não cobram o frete. É pra você mandar tudo na mesma caixa, sabe? Não é pra mandar separado, item separado. O que chegou da caixa que você não gostou, você já manda de volta. Daí, você entra no site, lá na peça onde você comprou. Tem lá a opção de devolução. Você pode... Eu acho que é se você quiser. Você pode pedir o dinheiro de volta. Ou você pode pedir um cash que eles deixam lá na sua conta, né? Eles devolvem o dinheiro na sua conta. Um bônus, digamos assim. E aí, você usa o mesmo dinheiro que já tá lá pra fazer novas compras. Que vai ser o meu caso, né? Eu vou pedir esse cashback aí. Sei lá como é que chama. Que fica lá na minha conta. E aí, eu vou pedir. Porque, na verdade, os modelos eu vou querer praticamente todos iguais. Tirando esse daqui que eu não gostei desse vestido. Então, esse eu não quero. E nem o, sobretudo, rosa. E aquela calça de couro gigantesca lá que eu mostrei pra vocês. Também não quero. Então, eu vou devolver esses itens e vou pegar novos. Quando chegar, eu mostro pra vocês e conto como foi. Como eu falei, eu tenho mais uma caixa aqui com 19 itens. Lembrando que tem peças da Ana também. Então, eu vou fazer um vídeo separado agora. Pra mostrar a parte 2 das minhas compras. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like pra ajudar aí, minha gente. Porque eu fiz uma comprinha. Pra poder mostrar e falar a verdade pra vocês sobre as roupas. Lembrando que eu gostei de todas as peças. Do material, do tecido em si. Mas, o meu único problema foi o tamanho. Então, Shen tá aprovada nessa primeira compra. Vamos ver quando chegar o P. Se não vai ser um P que não vai caber em mim, né? Tomara que sirva, né, minha gente? Mas aí eu conto pra vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau!